Fala pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Descendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bacanas. Passou a primeira vez, conheceu, gostou, dá o joinha e se inscreva, se ainda não deu joinha e se ainda não se inscreveu. E também, conhecendo e gostando do nosso canal, divulgue seus contatos. Quanto mais inscritos e mais joinhas, melhor. Peça para que eles deem o joinha e se inscrevam. Bom, deixa eu ver aqui, de acordo com o site nomomento.net, uma notícia que foi divulgada, o presidente Bolsonaro diz que vai revelar em breve os países que exploram a Amazônia. Muito sério isso aqui, a gente já tinha falado mais ou menos por cima até então. Essa notícia é do dia 17 de novembro de 2020, certo? Que foi constatada por mim e melhor, às duas horas da manhã, dentro já de hoje, desta segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020. Vamos aguardar, isso aqui é um assunto que promete dar muito o que falar. Na notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. E vamos para a última de hoje, produzida por nós. Notícia produzida, no caso, trazida para vocês. Muito importante sobre saúde. Fique na boa, tu ouviu.